Nossa, cara, que coisa boa. O Chris sentou pra conversar com o Key Alves e Gustavo. Chris, você precisava muito fazer isso, irmão. Na moral mesmo, você precisava. E a partir de hoje, gente, eu vou deixar o QR Code da Globoplay aqui, cara, porque tem algumas pessoas que querem assistir e me perguntam, Rafa, de onde você fica vendo esses trechos, esses cortes? Meu, assina aqui a Globoplay por menos de R$20,00 por mês. Você tem acesso a várias câmeras do Pay Per View tranquilamente, cara. Menos de R$20,00 por mês por R$19,90 por mês. É só passar o seu QR Code aqui que você já vai ser levado. Meu, aproveita que tá baratinho e rende muito. Sem contar, né, diversos filmes e essas coisas. Porém, o negócio é o seguinte, cara. Gustavo sentou com o Key Alves e conversou com o Chris lá no quarto do líder e é isso que a gente vai ver agora. Se liga nessa, meu irmão. Aqui a gente quer fugir do paradão. Sim, você não tá errado. E eu não ia colocar o Black e, assim, em nenhum momento eu acho que eu falei pra ninguém, você é meu aliado, eu vou te defender com um idêntico que nem, tipo, o Cowboy fala de ti. Eu não falei isso pra ninguém, como assim a Bruna falou pra Larissa. Eu não falei pra ninguém. Então, eu não tenho um aliado aqui dentro. Aquela vez que foi botar a pessoa que queria que fosse afetar o final contigo era uma coisa, nas primeiras semanas. Agora, muita coisa já mudou. Entendeu? Então, eu acho que... Cara, eu acho que aí o Chris, ele veio com uma resinha da hora, hein, cara. Ele veio com uma resinha que ele precisa se defender. Porque, vamos ser bem sinceros, Chris, meu, o que aconteceu contigo no jogo da Discord, rapaz? Você não falava nada, você ficava, tipo, sem reação, mano. Eu não sei se o Chris, ele tem algum problema de intimidade, que a galera bota ele na parede e ele fica, tipo, meio pá. Porém, mano, eu não acreditei. Quando eu olhava a Larissa falando um monte, pá, 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 lá atrás do outro. E, tipo, o Chris não tinha reação. Eu ficava parado olhando, tipo, e aí, Chris? Essa cara de paisagem, mano, vamos reagir. Vamos soltar alguma verba aí, mano. E nada, cara. Fiquei assustado com isso. Mas, enfim, cara. Acho que o Chris vai se reerguer. Foi um jogo da Discord que eu considero um pesadelo. Inverno Sombrio. Que já vai passar, cara. Já vai passar e vai estar tudo certo. Espero que o Gustavo e o Kay Alves não fiquem fritados com ele. Porque, mano, vai valer muito a pena se eles continuarem juntos, tá certo? Enfim, gente. Receba aqui, ó. Passa a câmera aqui. E pague você também. Cara, R$19,00 por mês não é nada, cara. É menos de R$1,00 por dia. Você vai ter câmera do Pay Per View. Você encontrar de filmes e séries que a Globo tem lá. Meu, show de bola. Tem até o Top Gun 2, cara. Então, por apenas R$19,00, você assina o seu Globoplay, cara. Passa a câmera aqui. E é isso.